Bom dia, pessoal. Hoje é domingo, eu... em trabalhar, porque nós estamos num projeto, na verdade, nós estamos com alguns projetos muito legais aqui e que tem dado um resultado muito bacana. Eu, como eu já falei várias vezes para vocês, a área que eu mais gosto, a minha paixão, desde criança, sempre foi essa questão de criação de coisas novas, de projetos novos, de empreendimentos novos. Isso é a área em que eu mais tenho prazer de fazer, é o que eu realmente gosto de criar. Então, eu resolvi colocar para vocês aqui alguns dos projetos que eu criei, todos eles saíram da minha cabeça em momentos e que eu vou explicando para vocês como que eu chego nessas conclusões. Durante esses vídeos, eu vou gravar mais ou menos, acho que em quatro ou cinco vídeos, eu consigo apresentar todos os projetos. Em julho, possivelmente, eu recebi uma proposta de uma empresa, na verdade, de uma escola, para eu fazer uma apresentação, uma palestra junto com mais duas outras pessoas, explicando justamente essa implantação de projetos, essa criação de projetos. Então, eu tenho uma equipe, cada um faz uma determinada coisa, eu crio, desenho, coloco no papel, vem um outro, faz a questão do projeto de engenharia, um outro, vem a questão da implantação do projeto, propriamente dito, e depois eu entro de novo com o gerenciamento desse projeto. Eu vou começar com vocês, eu vou apresentar agora aqui para vocês uma ideia que eu tive há alguns anos atrás. Eu passo o dia inteiro olhando as coisas, olhando em volta, eu sou uma pessoa muito quieta, apesar de não parecer pelos vídeos, mas eu sou uma pessoa que fica muito quieta e observo muito as coisas. O Rafa joga basquete, o Rafa, para quem não conhece, é meu filho. Ele joga basquete, ele joga num time bacana aqui de Miami, e eu comecei a olhar nos campeonatos dele e comecei a prestar atenção nos empreendimentos. O que aquilo girava de dinheiro? Eu passo o dia inteiro olhando esse tipo de coisa. Poxa, do mercadinho até a mega indústria, o que gira nesse mercado? O que acontece nesse mercado? Por que as pessoas consomem aquilo? Qual é o interesse das pessoas naquilo? Por quê? A partir do momento que eu tenho essa resposta, eu tenho a resposta do que o público quer comprar. Muitas vezes, a coisa que eu gosto não é o que o mercado está pedindo. Muitas vezes, o carro que eu gosto não é o carro que o mercado pede. Muitas vezes, o café que eu gosto, e eu não gosto de café, não tomo café, mas o café que eu poderia gostar não é o café que o mercado vai gostar mais. Então, eu fico sempre de olho naquilo que está girando o mercado. E eu cheguei à conclusão desse projeto, que eu via quadras, aqui nos Estados Unidos tem isso, no Brasil não tem. São sports centers, são centros com várias quadras, determinadas para dois ou três esportes no máximo, porque senão fica aquele monte de risco no chão, que no Brasil tem muito disso, né? A criança não sabe se ela está jogando futebol, handball, vôlei, ela não sabe. Porque só tem risco colorido no chão, as quadras servem para tudo. Então, eles tentam identificar esportes cujas marcações são mais ou menos as mesmas e eles fazem esses campeonatos de finais de semana. Durante a semana, essas quadras são utilizadas pelos centros das comunidades, pelas prefeituras, pelas escolas e até por alguns times que não têm estádios próprios, eles alugam essas quadras para poder fazer os treinamentos dos seus jogadores. Aqui nos Estados Unidos, o esporte é uma coisa que cresce muito, patrocínio o tempo inteiro, movimenta bilhões de dólares com consumo de vetorade e powerade e alimentação de alto desempenho, proteína, shake de proteína, esse tipo de coisa. Cantinas, banners promocionais e, obviamente, a área de estacionamento. Então, eu fiquei um pouco mais de um ano, quase dois, levantando todos esses dados, conversando com times, indo conversar com treinadores, conversando com dois gestores de dois grandes sports centers aqui do sul da Flórida, levantando números, fazendo pesquisas de terrenos, fazendo pesquisas de construção, conversando com contratos, via o fluxo de entrada e saída dessas pessoas, o valor de reserva, enfim, uma série de dados que eu vou passar para vocês agora. Muita gente vai me perguntar, poxa, mas se isso é uma coisa bacana, por que você está passando para a gente isso? Porque, lógico, eu vou passar para vocês a estrutura do negócio, a ideia. A minha função é passar ideias. O meu projeto é criar coisas. E quanto mais eu passar essas ideias, melhor vai ficar meu projeto, porque eu realmente acredito que a gente aprende muito quando a gente ensina. Então, a minha ideia é passar isso para vocês. Eu conversei isso, eu mencionei esse projeto no meu vídeo anterior, e aí me perguntaram, né? Falaram, poxa, mas você não tem medo de alguém ir lá e copiar e fazer isso aí para você? Não, não, zero. Meu medo disso é zero. Primeiro, porque se alguém for lá fazer isso daí, ele vai ficar dois anos tentando levantar os mesmos estudos que eu levantei, os números que eu levantei, as pesquisas que eu levantei e os contatos, que é a coisa mais importante que eu levantei. Então, daqui dois anos eu tenho certeza que eu vou evoluir, porque se eu não evoluir, eu mereço quebrar mesmo. Eu preciso evoluir. Então, eu imagino que daqui dois anos eu vou ter coisa melhor do que isso, né? E se ele resolver fazer agora um projeto, ele não vai ter as bases que eu tenho para poder fazer. Então, não me preocupa, realmente, não me preocupa de alguém, de repente, pegar esse projeto e querer fazer sozinho. Ou essa pessoa vai contratar alguém que realmente saiba, e eu não acho que eu sou o supra-sumo do mundo, o conselheiro de Deus, para ser a única pessoa no mundo capaz de fazer um negócio desse. Tem gente, com certeza, capaz de fazer, enfim. E a minha ideia é ver a coisa acontecer, né? Então, nós já estamos com um projeto desse. Eu tenho ideia de, até já tenho as pessoas direcionadas para mais dois desses aí. Estou estruturando algumas outras coisas, vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Não estou pedindo dinheiro para ninguém, por favor. Não ponham dinheiro na minha mão, tá? Se vocês quiserem fazer algum projeto desse, ótimo, bacana. Eu vou me sentir lisonjado, feliz de coordenar esse projeto para vocês, mas eu não aceito dinheiro em hipótese alguma. Então, por favor, não imaginem isso. Eu falo desde o primeiro vídeo, não quero dinheiro de ninguém, não aceito dinheiro na minha conta, não faço gestão financeira de dinheiros dentro da minha conta. A pessoa compra, me paga, eu faço o gerenciamento do projeto para ela, desenho o projeto para ela e ela fica sendo dona da estrutura dela, com dinheiro dela no nome dela. Nada é em nome de terceiros. Eu sempre sugiro isso para as pessoas, para a sua própria segurança e, obviamente, eu não rezaria uma missa diferente daquela que eu prego, né? Então, vamos lá. Eu vou agora puxar a câmera para cá, porque eu vou usar a lousa ali e vou tentar demonstrar para vocês números. Eu quero só que vocês entendam uma coisa. São números de referências de um projeto, tá? Eu quero ensinar para vocês, eu não quero que vocês se apeguem no quão sensacional é esse projeto. Eu quero que vocês se apeguem na criação, porque isso é o que vai levar vocês próprios a chegarem a conclusões de negócios para vocês mesmos. Poxa, Daniel, mas eu quero ir para o... eu quero me mudar de país. Ótimo! Você contrata um profissional que vai te ajudar a estruturar essa questão do seu projeto, do seu negócio, de toda a sua estrutura do começo ao fim, da sua saída, a sua chegada, ao seu lucro, a sua residência, a sua permanência e tudo mais dentro desse outro país que você escolher. Mas eu quero... a ideia principal desses vídeos que eu vou colocar agora é, principalmente, estimular as pessoas a enxergarem as oportunidades de mercado que existem no mundo inteiro, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, não só na Espanha, não só na Itália, não só no Japão, mas que existem em vários lugares. E se a gente estiver com a cabeça aberta e olhando essas pequenas oportunidades, a gente pode ter grandes negócios bem diante dos olhos da gente, tá bom? Então, vou para lá, vou trazer a câmera e a gente já continua da lousa. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, como é o projeto, né? Como ele surgiu. Eu comecei a olhar diversos spot centers, diversas quadras. Existem quadras com... existem spot centers com duas quadras, com três quadras, com quatro quadras, com cinco, com seis... o máximo que eu já vi foram oito quadras. Eu comecei a fazer uma série de contas, qual era o melhor custo-benefício. Custo de compra do terreno, obra, implantação, estrutura, custo estrutural, custo de manutenção, os impostos, as taxas, o pessoal envolvido, tudo isso. Eu comecei a planilhar tudo isso de duas até oito quadras. E cheguei no número, tá? O que eu acho viável é no mínimo quatro e no máximo seis quadras, certo? Então, vamos trabalhar com um projeto de seis quadras, tá? Que é o que eu estou desenvolvendo agora. Então, vamos lá. Você compra um terreno. Vamos imaginar que o terreno está aqui, certo? Esse terreno é seu. Ah, Daniel, mas o terreno está muito regular. Tudo bem, vamos trabalhar com um terreno regular, retangular, perfeito. Você pode ter uma quebra aqui, você pode ter uma quebra aqui, mas aí você dá o projeto para o engenheiro e o engenheiro se vira para colocar lá dentro o que você quer, tá bom? Então, vamos lá. Qual que foi a estrutura que a gente criou? Você pega esse terreno e constrói uma obra aqui. Existem diversas coisas, tá? Este projeto aqui nosso, ele é nós comprar, nós compramos o terreno e construímos o projeto em cima. Capital próprio, nosso, tá? Mas existem outras coisas. Poxa, Daniel, não tem como eu colocar um valor um pouco mais baixo e, de repente, alugar um built-to-suit, ou seja, alugar um terreno por dez anos de um proprietário que já construa o que eu quero para explorar e eu exploro em cima e pago o aluguel desse terreno e dou um percentual disso aí para esse proprietário? Claro que tem, tá? Mas eu não vou falar de built-to-suit agora. Vou falar desse projeto nosso. O projeto é mais ou menos assim. Ele é dividido aqui. Gente, eu não sou engenheiro, tá? Então, os engenheiros que me perdoem. Aqui nós fizemos um corredor central. E dividimos em seis quadras. Seis quadras, tá? Para três esportes. Nesse projeto nosso, cada quadra comporta três esportes. Aqui nós fizemos um vestiário, outro vestiário, aqui é entrada, aqui é outra entrada, aqui é outro vestiário, aqui é outro vestiário, aqui é uma cantina, aqui é outra cantina. Certo? Aqui tem espaço para três vending machines, que são aquelas maquininhas que você põe dinheiro, moeda, essas coisas e sai o produto que você quer ali. E aqui para mais três vending machines. Certo? Em cima dessa quadra aqui, ó, tem um mezanino. E em cima dessa outra quadra aqui, ó, tem outro mezanino. E eu vou explicar para vocês depois o que que é. aqui nós temos estacionamento para 125 carros. Nessa área aqui. Certo? Então, vamos às contas. Lembrem desse projeto aqui, que eu vou começar a explicar para vocês. Esse mezanino aqui é um camarote. É uma área interna superior, capaz de comportar 60 pessoas. Esse aqui é um outro mezanino, capaz de mais 60 pessoas. Cada lateral dessas quadras aqui, ó, tem aqui bancada para 50 pessoas de cada lado, tá? Então, cabe 50 pessoas assistindo esse jogo daqui. 50 daqui, 50 daqui, 50 daqui, 50 daqui, 50 daqui. Perdão. Aqui não. É 50 pessoas por lado. Por lado. Por lado. Porque é o seguinte. Do lado de cá, o lado oposto, onde não tem arquibancada, é o banco dos jogadores e técnicos. Tá? Então, cabe 50 assistindo esse jogo, mais 60 no camarote. Veio esse aqui, 50, 50, 50, 50, 50, 50 mais 60. Certo? Aqui, vezes WC, 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 WC. Lembra que é banheiro e vestiário, tá? Como é ginásio, é vestiário. Aqui na área externa, nós fizemos umas salinhas. Essas salinhas são abertas aqui. Então, ela só é coberta aqui, com uma divisória, coberta, com uma divisória, coberta, com uma divisória, coberta, com uma divisória. São cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Beleza. Cinco. Por quê? Porque, às vezes, os técnicos querem se reunir com o time. Alguns se encontram no canto da quadra. Outros preferem conversar do lado de fora. Inclusive, usar uma área aqui, ó, pra aquecimento dos jogadores. Então, a gente já planejou a coisa mais ou menos nesse sentido. Aqui, nós deixamos uma área livre, com uma pista cimentada, pros jogadores efetivamente aquecerem. E aqui, é exatamente a mesma coisa. Saída de emergência aqui e aqui. Além dessas, das outras duas saídas que aqui e aqui. Certo? Enfim, essa estrutura, nós chegamos ao custo dela. Obviamente, Daniel, você vai colocar uma estrutura dessa de frente pra praia, em 100 isles? Não, né? O valor muda. Nós chegamos no melhor equilíbrio aqui, na região de Miami. Tá? Miami, que eu tô falando, é até ali um pouquinho... Um pouquinho pra baixo de Fort Lauderdale. Eu não vou dizer exatamente onde que é, porque eu não quero ninguém lá ver o projeto. Mas, é... Um pouquinho pra baixo de Fort Lauderdale. Nós chegamos a um custo total de 1.3 milhões. Certo? Terreno, obra, estrutura inicial. Custo total de 1.3. Aí, eu vou falar pra você, deve estar falando ali, ó... Poxa, mas você tá louco de falar pra gente numa obra de 1.3 milhões. Não. Eu tô explicando pra vocês um projeto de 1.3 milhões. Vamos lá pra vocês verem números. O que que me chamou a atenção? Quando eu comecei a ver o fluxo disso. Cada quadra dessa daqui, ó... Existem, hoje em Miami, existem centenas de times disputando. Da quarta... Da terceira série, tá? Da terceira série, dos pequenininhos mesmo. Disputando o campeonato. Da terceira série até faculdade. Então, nós temos... Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nono. Primeiro, segundo, terceiro, colegial. Dez anos. Um, dois, três, quatro, cinco de faculdade. Quinze anos. Ou seja, temos centenas vezes quinze. Milhares de times, tá? Então, nas quadras, a quadra de Deerfield, por exemplo, Sport Complex Deerfield, vocês só conseguem reservar a quadra pra jogar em final de semana pra eles a partir de setembro de 2017. Ou seja, todos os finais de semana estão fechados para campeonatos de diversos times e diversos esportes até setembro de 2017. Ah, mas eu quero jogar. Não vai ser lá, tá? Vou colocar um outro número pra vocês aqui. Eu comecei a procurar diversas quadras. mais pra baixo, mais pra cima. Região de Fort Lauderdale, região de Deerfield, Pompano. A maioria das quadras de final de semana estão fechadas pra torneios. Fora aquelas particulares de escolas, tá? Essas aí não. Estou falando Sport Complex, tá? Complexos esportivos específicos para isso. Alto nível. Setembro de 2017. Vamos pegar essa data aqui, ó. Certo? Imagina você com um faturamento garantido de contrato assinado. Nós estamos em março. Abril, maio, julho, agosto, setembro. Pra sete meses pra frente. Bom, vamos lá. Vamos fazer conta, então. O time A jogando contra o time B, pra disputar esse campeonato, cada um pagou 250 dólares pelo uso da quadra. Bom, vamos falar de basquete. São dois tempos de 14 minutos. Vamos falar de basquete dos... Até a oitava série, tá? Vamos falar dos Júniors. Vou chamar assim, porque senão vai ter gente me corrigindo depois. Ah, Daniel, não se chama assim o time. Não, eu quero falar simples pra que todo mundo entenda. Não é só pra quem joga esporte, pratica esporte ou pra quem joga basquete. São dois tempos de 14 minutos. Mais um intervalo. Vamos dizer, em meia hora matou esse jogo. Não, não matou. Tem o aquecimento, tem os time breaks, tem os... Enfim. Tem tempo pra cada time, tem aquelas paralisações. Uma hora, tá? Pra cada jogo. É mais do que o suficiente. Sobra tempo ainda. Esse... Qualquer um aqui, na verdade, Sport Complex, ele funciona das 9 da manhã até as 7 da noite. São 10 horas dia. Certo? Então, se o time A, jogando contra o time B, paga 250 dólares cada um, cada time, não não é cada pessoa, é cada time, pra fazer a disputa, quer dizer que cada jogo custa 500 dólares. Certo? Vamos anotar aqui 500. Cada jogo de campeonato. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis quadras jogando simultaneamente. Por hora. 3 mil dólares. Nós estamos falando em dólar, tá? Por hora. Se nós trabalhamos 10 horas direto por dia, nós estamos falando em... 30 mil dólares por dia. Ué, mas nós estamos falando só de final de semana aqui, hein? Então, são vezes dois. Final de semana é sábado e domingo. 60 mil por final de semana. 60 mil por final de semana. Poxa, mas 60 mil por final de semana? É. Vamos chegar nesse outro número. Eu vou apagar aqui. Já gravaram os 60 mil? Eu vou anotar esses 60 mil ali do lado, tá? Então, eu vou apagar e vou anotar ali os 60 mil por final de semana. Aliás, eu não vou anotar os 60 mil por final de semana. Como são quatro finais de semana por mês, eu já vou anotar direto aqui o custo de... O custo não, perdão. O faturamento de 60 vezes 4, que é 240 mil dólares de faturamento por mês. Tá? 240 mil dólares de faturamento por mês com o aluguel das quadras. Ué, mas nós temos duas cantinas aqui, ó. Qual o valor de locação de cada uma dessas cantinas? Eu cheguei a uma média de 2 a 6 mil dólares. Tá? É o que se aluga normalmente cada uma. Então, eu coloquei numa média pra gente, porque assim, como nós estamos implantando o projeto, nós queremos parceiros que venham somar conosco no começo desse projeto. Então, nós colocamos um valor de 3 mil inicial. Então, são vezes 2, ó, tem uma cantina aqui e uma cantina aqui. Exploração, 3 mil dólares cada uma por mês. Uma pode vender comida natural, a outra pode vender pizza. Tá? Poxa, mas atleta come pizza? Vocês não tem ideia. Então, vamos colocar mais 6 mil. Vou colocar aqui, ó. Faturamento, quadras, cantina, mais 6 mil. Certo? Certo? Mas, nós temos 120 vagas de estacionamento. Cada vaga de estacionamento aqui, ela, você tem uma portaria, é cobrado 5 dólares. É normal. Em qualquer ginásio que você for jogar, é normal cobrar em 5 dólares pra você parar o carro. Mas, são 5 vezes 125? É lógico que não. Porque, o pai que tá assistindo o jogo aqui, que trouxe o filho pra cá, depois que acabou o jogo, ele vai embora. Entra o pai que vai vir jogar aqui depois. E assim vai circulando e girando a coisa durante o dia inteiro. Aí você pega e fala assim, poxa, então, eu tô falando que esse aqui são... Vai, vamos dizer, 50 pessoas, mais os jogadores, mais os pais nem com o filho. 50 cadeiras aqui, mais 50 aqui, mais 50 aqui, 50 aqui nós estamos falando em 3 mil pessoas por jogo. Perdão, 300 pessoas por jogo, por hora. Vezes 10 são 3 mil pessoas. Não. Não é essa a conta. Porque, geralmente, o pai não tem um filho só aí. Ele não coloca o filho um só no mesmo esporte. Ele coloca os dois pra jogar junto ali no mesmo esporte. Então, um disputa aqui, enquanto o outro vai disputar aqui duas horas depois. Então, o pai fica aqui dentro, tá? Nós chegamos a uma conta de que, no giro, esses 125 carros aqui, e isso foi um estudo que nós fizemos durante 6 meses. Na média, 125 carros geram de lucro 3 mil dólares por final de semana. Tá? Mais ou menos. Entra carro, sai carro, vira, volta. O cara que entrou de manhã, ele pega o ticket aí e volta à tarde, porque ele alugou aquilo ali, se ele quiser ficar o dia inteiro, ele fica. Então, ele volta à tarde pra ver outro jogo, pra assistir o jogo do sobrinho, pra ver o jogo do outro filho. Enfim, dá 3 mil dólares por final de semana o aluguel do estacionamento. Então, vamos fazer vezes 4, dá 12 mil dólares por final de semana o estacionamento. Então, vamos marcar aqui, ó. Certo? Bom, aí você me pergunta. Bom, acabou então, Daniel. Pô, tá dando aqui 260 mil, quase 260 mil dólares por meio de faturamento. Um negócio que eu gastei 1.3 milhões. Não. Nós ainda não contamos que nós temos 50 pessoas em cada lugar aqui, ó. E eu não vou colocar o mezanino aqui, que é o camarote, porque esses aqui são só liberados em dia de jogo muito importante. Que são jogos muito bacanas, assim, finais de grandes campeonatos. Então, vamos colocar só o ordinário. Eu não vou colocar o extraordinário na receita, tá? Então, nós temos aqui 300 pessoas pagando 10 dólares. Cada pai paga 10 dólares na hora que entra. Dá mais de 50 pais, tá? Porque muita gente fica de pé aqui, ó, nessa lateral dos corredores. Mas, vamos colocar só 50, porque 50 é o projeto para pessoas sentadas. Então, nós estamos falando em 300 pessoas por hora, vezes 10 dólares cada uma. 3 mil dólares. Certo? Correto? 10 telefones aqui, tá? É, 18,40 intense vezes 10 horas de jogo. Tá? Então, nós estamos falando em mais 30 mil dólares por dia. Poxa, Daniel, mas você mesmo acabou de falar que o pai que pagou para entrar e assina, ele assiste o jogo de um, assiste o jogo de outro, e o ingresso que ele põe, a pulseirinha no gorro de um braço, ele pode entrar isso o dia inteiro. É verdade. Então, o número que nós chegamos aqui, real, é de 20 mil dólares Ou seja, 10 mil dólares a gente deixa de ganhar porque são pais que entram e saem Então nós temos 20 mil dólares por dia, 40 mil por final de semana 80 mil, perdão, 40 mil por final de semana, 160 mil por mês Então vamos anotar aqui E ingressos Por mês Certo? Ainda não acabamos Nós temos essa parede aqui, essa aqui, essa aqui por baixo, essa aqui, essa aqui, essa aqui E nós temos as vending machines Isso é computado como um material promocional Ou seja, você coloca uma propaganda do Gatorade aqui e põe uma maquininha do Gatorade ali A nossa ideia não é colocar banners de Gatorade, nós queremos colocar telões de LED de média, não precisa ser um de alta resolução Nós colocamos um telão de LED aqui, de 100 polegadas e cada 4 né, são 6 né, com propagandas das vending machines Cada uma dessa daqui, nós vamos cobrar mil dólares, já incluindo o valor da publicidade no LED, tá? Mil dólares, são 6, então nós temos 6 mil dólares a mais por mês aqui Não cabe aqui, não cabe aqui, eu vou colocar publicidade 6 mil E essa é a publicidade estática, a fixa Existem publicidades específicas Existem publicidades específicas, por exemplo, existe uma campanha Ah, poxa, esse final de semana a Gatorade quer fazer uma campanha específica aqui nos corredores Para fazer mídia distribuir, isso é cobrado à parte Mas eu não vou pôr porque isso é esporádio, tá? Isso é incerto, eu estou colocando as coisas certas Então, vamos pegar tudo isso aí e trazer pra cá Nós temos 6 mil de publicidade Bom, não vou fazer essa conta, vou fazer aqui porque aí fica mais fácil Então nós temos, ó 6, 6, 12, 12, 24 240 com mais 24 dá 264 364 424, certo? Minha conta aqui, 424 mil Dólares por mês De receita Certo? A despesa operacional de uma estrutura dessa É altíssima Colocando impostos, PTU, Luz, Calta Aqui, tudo isso é refrigerado O sistema de ar-condicionado consome uma energia absurda Absurda Funcionários, limpeza, manutenção, conservação, polimento das quadras As quadras tem que ser polidas toda semana Limpadas, limpas e polidas toda semana Com produto específico, né? Porque é quadro oficial Manutenção das redes, das tabelas Enfim, tudo isso Ele dá uma despesa média que nós fizemos De 160 a 200 mil dólares Vamos colocar 180 mil dólares aqui, tá? Fixo Já incluindo os impostos Tá? É, perdão 280 mil Não é 180 mil 280 mil Já incluindo os impostos Aí nós descobrimos Que existem as despesas Extraordinárias Que são rateadas Por exemplo Manutenção de pintura Um banco que quebra Uma parede que risca Uma janela que quebra E tudo mais É normal os ginásios Os sport complex Separarem um valor mensal Pra colocar nesse fundo Eles separam geralmente 15 mil dólares Então vamos colocar 15 mil Reserva Certo? E aí Eu vou sentar aqui Porque senão eu vou ficar ajoelhando aqui Nós temos aqui Vamos lá 280 mil 295 Então vamos colocar Total de despesas aqui 295 Então vai dar 0, 0, 0 5 para 14, 9 9 para 1 2 129 mil De lucro Certo? Errado Porque eu não coloquei nessa conta aqui Os outros 5 dias da semana Eu só aluguei essas quadras De final de semana Eu só fiz uma conta pra vocês aqui De final de semana Sábado e domingo Eu não coloquei segunda, terça, quarta, quinta e sexta Que são justamente os dias Em que essas quadras fazem parceria com prefeitura Com eventos Com escolas Com times Que não tem quadras Ou seja Essas quadras são alugadas Todos os dias Óbvio que o valor é diferente Tá? Então nós chegamos à conclusão de que Durante a semana O aluguel das seis quadras Elas são Elas giram um lucro Mensal De 60 mil dólares Tá? Poxa, mas de final de semana Dá muito mais Dá Porque de dia de semana Não se cobra estacionamento De dia de semana Não se cobra O mesmo valor que se cobra Para uma disputa de campeonato De dia de semana Não se cobra Entrada das pessoas Então tem uma série de coisas Mas as cantinas vendem Tá? Então assim Vamos colocar um valor médio Real Eu estou sendo real pessimista De lucro mensal Num negócio desse De 189 mil dólares Mês Já batido os impostos É um negócio viável? É um negócio bacana? É Claro Você investe 1.3 O negócio está pago em menos de um ano O negócio está O retorno está feito em menos de um ano E você continua com o patrimônio de 1.3 Girando Estruturando Faturando Dando lucro Dando rentabilidade Então pessoal É o que eu falo para muita gente O mercado Ele está aí Na hora que você começa a fazer contas E começa a projetar Começa a enxergar O negócio de outras pessoas E melhorar essas ideias Essas quadras que eu falei para vocês Nós não chegamos no número de 6 Porque eu achei que deveria ser 6 Nós estamos estudando Por que não 4? Por que não 3? Por que 8? 8? Será que 8 fecha a conta? Não 8 não fecha O preço que a gente perderia aqui De estacionamento Não compensaria no número de 8 Ah, mas o giro daria? Não daria Porque o fluxo para 6 É o ideal para ficar no gargalo O ano inteiro Para ter aqui Até setembro De 2017 Reservado Se eu tivesse 8 Eu estaria bloqueado Até julho Então Esse é o número que nós chegamos Esse foi o número que eu Sentei Passei muito tempo Fazendo cálculo Buscando Pesquisando Estruturando Para poder chegar Nesse coeficiente aqui Que eu acho que é o ideal Esse projeto já está em andamento Já está funcionando Funcionando, não Perdão Em construção Nós queremos colocar mais dois Desse aqui E vamos colocar Tenho certeza que nós vamos Porque ele já tem Nós já estamos Bem adiantado Com outras duas pessoas Interessadas nisso Então eu queria deixar Para vocês esse recado Quando vocês Olham para o mercado Com olhos de empreendedor Uma série de coisas Vão aparecendo E possibilidades De ganhar realmente Com um projeto sério Sem aventurismo Sem Sabe? Coisas mirabolantes Com pé no chão Solidez E um negócio no nome de vocês Que vocês Têm total Gerenciamento Capacidade Gestão E controle Do que está acontecendo Tá bom? Bom pessoal É isso aí Quero agradecer vocês de novo Desejar um ótimo final de semana Que agora é a hora de ir para casa Curtir um pouquinho Meu moleque lá Tá bom? Abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus